Música Oiê pessoal, eu sou a Luciene do blog CorujinhaLulu.com E eu e meu marido, que está atrás da câmera, mando para vocês Devemos trazer uma ideia muito legal para o dia dos namorados Que consiste em um bolo diferente, que é o bolo de rocambole Customizado no Tissum Tissum Para quem não conhece o Tissum Tissum, tem vários coaches lá no blog Explicando um pouquinho da história da pelúcia, que originou o game Mostrando como instalar o jogo, os desenhos que estão rolando no Disney Channel E também para quem já conhece e é viciado com a gente, tem várias dicas para arrasar no game Então eu vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês conferirem depois Essa receita é muito especial, porque ela junta três coisas que a gente gosta muito Que é culinária, games e Disney Então vamos para os ingredientes 4 claras, 1 quarto de xícara de açúcar E uma pitadinha de cremor de tártaro, que pode ser substituído por vinagre ou limão 4 gemas 1 quarto de xícara de açúcar 4 colheres de sopa de manteiga derretida em temperatura ambiente E 3 quartos de xícara de farinha de trigo Como esse bolo vai ter que ser embolado, a gente tem que fazer a massa de um jeito diferente Então a gente vai separar em duas partes A primeira parte vai precisar pegar uma tigela, misturar as quatro claras O açúcar E uma pitadinha do creme agitado Aí é só bater tudo durante aproximadamente 5 minutos em velocidade máxima da batedeira Até a clara ficar consistente Para a segunda parte da massa tem que pegar uma outra tigela E misturar as quatro gemas E o outro açúcar E bater na batedeira até ficar um creminho homogêneo Depois que os dois cremes estiverem prontos Você tem que misturar e mexer delicadamente com o auxílio de uma espátula Depois que o creme já estiver misturado Tem que acrescentar a manteiga E misturar a farinha aos poucos Depois da massa pronta Você pega uma forma de aproximadamente 28 por 40 E forra com papel manteiga Papel manteiga é muito importante para esse bolo Porque além de ajudar na hora de tirar Vai fazer com que a parte do fundo fique macia como a parte de cima Depois de acertar a massa no fundo da forma Coloca no forno pré-aquecido por aproximadamente 7 minutos a 180 graus Lembrando que esse bolo não é para ficar dourado Então é um tempo bem curtinho mesmo Só para não ficar cru no meio Depois da massa pronta é só retirar Puxando pelo papel manteiga E colocar outra folha de papel manteiga por cima Agora com o bolo ainda quente A gente vai enrolar e deixar ele esfriar na forma enrolada Agora a gente vai cortar em três partes Uma vai ser o corpinho do Mickey A outra vai ser o corpinho da Minnie E a última a gente vai usar para fazer o acabamento dos personagens Enquanto essas duas partes estão esfriando A gente amassa a terceira A gente vai preparar o fondant para fazer os detalhes dos personagens Numa superfície limpa Polvilhe um pouco de amido de milho Para colocar a massa do fondant por cima Tem que sovar bem a massa Que ela é dura Mas conforme a gente vai apertando Ela vai ficando bem elástica Com o auxílio de um rolo A gente vai deixando a massa bem fininha Para cobrir o bolo Aí você faz isso com todas as cores Branco para a calcinha da Minnie Preto para o corpo Vermelho para o calção do Mickey E o vestido da Minnie E mais um pedaço branco Que a gente vai usar o corante de pele clara Para poder fazer o rostinho deles Depois que você já abriu o fondant E os bolinhos já esfriaram É hora de usar o seu recheio favorito Abra o bolo com cuidado E retire o papel manteiga de cima Agora é só enrolar de novo Tirando o papel manteiga de baixo Agora que a gente já recheou o bolinho Passa um recheio Em cada ponta Pega o bolo que a gente amassou Faz uma bolinha E vai dando forma para a cabeça E para o bumbum de cada personagem Agora é só cortar o fondant De acordo com cada detalhe dos personagens Agora é hora de fazer os detalhes no fondant Então você pega a barra da saia da Minnie E o lacinho E com chocolate branco E ao cílio de um palito Você faz pequenas bolinhas Agora é só pegar chocolate ao leite E derreter em banho-maria Ou no micro-ondas Lembrando que se for derreter no micro-ondas Tem que fazer a cada 30 segundos E dar uma mexidinha Para não queimar E espalha no corpo do bolinho Para poder grudar o fondant Essa parte pode ser feita com creme de manteiga Com chantilly E com recheio do próprio bolo Mais obrigado Aux도amento Colance E a colleges E a hm E a Laranja Auxtri Auxo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E compartilha com seus amigos nas redes sociais, é arroba Corujinha Lulu e põe a hashtag de Bico Cheio, porque a gente vai adorar ver se vocês colocarem aí as suas recriações, pra gente poder repostar, comentar, curtir. E essa é uma ideia pro Dia dos Namorados, mas também pode ser usada em aniversário, em reunião de amigos, em qualquer comemoração especial. Então, até a próxima. Tchau, tchau.